Chegou a hora de fazer o que eu mais gosto, pela direita, Alan, achou bem, atenção, Johan pro arremate, a bola pra fora, aos 7 minutos e o Hulk com ela, ótimo passe do Hulk, o Hulk achou e, oh, gol, o do Galo, aos 15 minutos, 15 minutos do primeiro tempo, o Atlético chegou muito bem, olha o Dodô limpando a jogada, fazendo o cruzamento lá do outro lado, e o Áfrio está marcando o pênalti, os atenção é Guga, 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 gol, do Galo, aos 21 minutos, 21 minutos, Guga, o Atlético faz, olha o Keké, olha o Keké, na trave, um balaço do Keké, não é à toa que ele é o artilheiro do Campeonato Mineiro, do escanteio, perna canhota da bola, que viaja pra grande área, o toque de cabeça da trave, outra vez, agora foi o Arthur, mas segundo o árbitro, houve falta, houve empurrão do Arthur dentro da área, Atenção, 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 é Manoel pra bola, com o Premier, sempre dá jogo, Vez do Hulk, domina, tá passando de ouro, ele bateu, dali, que golaço, Guga, Guga, laço, roala, atenção, o Tom Bense pode fazer o seu gol, atenção, atenção, Kaique, e o árbitro já vai dar vermelho direto pro Everson, Cartão vermelho direto pro Everson, e é pênalti pro Minha, lentamente pra bola, Keké, Keké, pega Matheus Mendes, olha a sobra, Matheus Mendes de novo, Fantástico, o goleiro da base do Galo, Diante dele o artilheiro do Campeonato, Atenção, Marquinhos, Matheus Mendes de novo, o menino, Gia, bateu pro gol, o Matheus Mendes só acompanhou,